Vamos lá então, crianças, para a aula de Geografia agora. Lá na aula de Geografia, vocês que estão estudando sobre Zona Rural, Zona Urbana. Na verdade, vocês já entenderam como é que funciona Zona Rural, Zona Urbana. O que encontramos em Zona Rural, lá na Zona Rural, lá no interior, como a gente diz. Lá nas fazendas, gado, temos plantações, essa é a área rural. E na Zona Urbana, prédios, shoppings, hospitais, ruas asfaltadas, condomínios. Então, vocês já entenderam que tem uma diferença entre Zona Rural e Zona Urbana. Beleza? Vamos então fazer uma correção da atividade lá na página 30 da apostila de vocês. Ficou uma atividade para vocês aí do Cata Palavras. Identifique no quadro o que encontramos na Zona Rural. Então, nós temos aí, o que a gente encontra na Zona Rural? Algumas coisas que estão aí, granjas, fazendas, aves, sítios, chácaras, plantações e animais. Beleza? Eu vou aproximar para vocês verem melhor, vem aqui, para te explicar melhor para vocês. Aqui está o Cata Palavras. Lá na primeira coluna nós encontramos granjas. Então, você já pode até riscar lá, granjas. Na primeira linha aqui, fazendas. Na segunda linha não temos nada. Na terceira a gente encontrou aqui animais. Na quarta não temos. Na quinta também não. Na sexta, lá na terceira coluna, a partir dela, encontramos chácaras. Aí, na última linha agora a gente encontra plantações. Agora, já aqui, na vertical, na última coluna, encontramos aves. Aí, voltando aqui à segunda, na terceira encontramos sítios. E lá na primeira, como a tia disse, granjas. Beleza? Para vocês entenderem aí como é que ficou. Agora, temos aí do lado, observe a imagem abaixo e responda. Temos aí, ó, uma imagem bem bacana e tem algumas perguntas. Há transformações nesta paisagem? Você olhando aí, teve transformação nesta paisagem? Tive sim, não foi? O que o homem fez nesta paisagem aí? Ele transformou ela e construiu casas e asfalto. Não foi isso? Ele era uma, 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 digamos que uma área verde, um homem verde, transformou isso aí, construiu casas e asfalto aí, criou-se uma cidade. Beleza? Agora, tá aí, ó, marque com um X o que tem na zona rural e na zona urbana. Então, nós temos um quadro aí, zona urbana, zona rural. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem melhor. Zona urbana e zona rural. Vocês vão fazer aí um X, não é? Em estradas de terra, a gente encontra na zona urbana ou na zona rural? Na zona rural, não é isso? Carros, ônibus e caminhões, a gente acha onde? Zona urbana, correto? Casas simples, a gente encontra mais deles. Não que na cidade não tenha, mas aonde a gente acha mais casas simples? Lá na zona rural, não é? Grandes avenidas, aliás, carros de boi e carroça, zona rural. Grandes avenidas, zona urbana. Muitas lojas, zona urbana. Poucos moradores, zona rural. Muitas plantações, zona rural. Ruas asfaltadas e movimentadas, lá na zona urbana. Fumaça de fábricas, na zona urbana. E criação de gato, a gente encontra lá, na zona rural, não é verdade? Então, essa foi a correção da aula de geografia, lá na postura de vocês, da página 30, beleza? Até a próxima aula, crianças!